MÚSICA 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 Agora aí, olha. Deixa eu passar por aqui. Ô, Bastião! Você tá bom, meu filho? Vou dar um alô pra você. Bastião. Tu joia, meu querido? O seu tá bem, né? Tô bem, e você? Olha o outro ali, olha. Manda um alô aí pras meninas lá. Rio de Janeiro, São Paulo e... Vou dar um joinha pra ela. Olha aí. Viu? O seu tá bom, né? Fala, Jair. Tá bonzinho? Tudo bom, meu amigo. Tá bom, João, hein? Não corra, não, João. Você é o capa 10. O seu nome é Siste em quem? Siste, Siste Rock. Então, Siste, um abraço pra tu. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Tudo de bom pra você e pras pessoas que tão passando. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Deus abençoe você, viu? E a prefeita daqui. Valeu. Fica aí com Deus que eu vou dar uma volta por aqui. Dá pra vocês. Olha. Obrigado. Obrigado. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Assista, assista. Manda um alô aí para os teus meninos lá no São Paulo. Aí, meninada. Minha tropa. Jesus já pensou que você está aí. Eu tenho que ir para vocês. Valeu. Olha aí. Vou já aí, viu meu filho? Vou aqui na menina dos frangos. Minha coleguinha aqui. Alô? Olha aí, piquinho. Agora eu vou para ele. Eu sou filho. Aqui está tudo bom, meu filho. Graças a Deus. A senhora está boa, né? Deus abençoe. Deixa eu filmar o seu Edmil Salim. O seu Edmil, o senhor está bem. Manda um alô para os meninos lá de São Paulo. Gabi, Maidan. Fico com Deus. Um abraço no sábado. Tem um neto seu lá de São Paulo que me acompanha. Eu esqueci o nome dele. Lucas. É ele mesmo. Parece que é esse Lucas mesmo. Ele me acompanha. Olha aí, sua avó, Lucas. É Lucas. Lá de São Paulo. Ele estava perguntando até para o... Se eu gravava lá em cima. Já gravei. Só não gravou ele perguntando para o Nica. Olha a menina bonita ali. Olha a menina. É sujeita da campanha. Não, é um filho. É neto seu ele. O senhor está bom, né? Deixa eu ir aqui. Passa aí, viu, para ele filmar. Ele ficou com raiva naquele dia. Olha aqui. Olha aqui, farinha. Olha a galera aí de Paquivira. Está tudo bonzinho, né? Cheio aqui. Olha o doce. Olha o doce. Olha o doce. Bolo e doce. O pessoal me pode ver isso aqui. Cheio aqui. Olha a Simoninha aí. Simoninha do canal. Manda o povo se inscrever no seu canal. O senhor está bom, né? Agora o senhor vai ser... Foi pra galo. O senhor está no hospital, meu. Eu soube. Eu desci por ali agora. Eu soube. Desci por aqui. Olha o nosso amigo Lennon aqui, ó. É. É. Não, vamos lá, meu garoto. Continua aqui. As moelinhas que sobrou, meu filho. Você fica falando aí, filho. É. E as meninas, conversa com a Arminola ou não? As meninas estão assistindo o canal. Manda um alô aí para elas. Então é. Um alô para elas. Um abraço, viu? Tudo de bom. Viva, meu filho. Estamos aqui na luz cada dia, viu? Todo dia. Dia a dia. Vamos arrumar a pulagem que o coco é seco O coco é seco O coco é seco Dá-lhe você mesmo, dá-lhe um abraço Valeu! Asma do seu rabo Olha a tua puta! Olha quem tá pulando tudo! Tá preocupado por quem? Eita Jesus! Olha o povo! Olha o povo! Vamos por cá! Seu Alcide, tá tudo bom, meu filho? Graças a Deus! Deus abençoe, viu? Fica com Deus! Tranquilo! Olha o irmão aqui Irmão, o senhor tá bem? Graças a Deus! Deus abençoe! Cadê seu esposo? Foi papão Merina A feira foi hoje Mudou por conta do feriado Valeu! Pediram alguém Sim Eu voto já aí, Adriana Olha E de pato? De pato não tem nenhum Essa foi a boa E de pato, de pato, de galinha pé seco Promoção, olha Galeto mais trinta e cinco, mesmo trinta e dois Se sair três ou quatro Ainda eu faço um preço em bom É desenrolar É ninja, é ninja A mulher é ninja Vamos desenrolar É ninja É ninja É ninja Olha, tá bom Tem que fazer Tchau! Vai, fica com Deus Vai com Deus também Amém E aqui é o açúcar de farinha Agora Ô Maria Luisa! É, lá ali ó Tá tudo bom, né? Aqui tem direitos autorais Ó, seu Augusto ali Vamos filmar, seu Augusto Vamos por aqui pra filmar Olha aí Seu Augusto, tudo bom? Tudo bom Ô, filhinho, tudo bem? O seu tá bom, né? Então, minha amiga Olha Cadê o filho dele? Olha ele ali Eu tô bem, né? Eu tô bem, né? Oi, aqui vem Pra ir pro outubro Pra você ficar famoso com o Vlive Lá no outro lado do mundo Vai, não Que você não deve Deve o sangue mesmo Olha aquele ali O sublinho dele Pede direto pra eu gravar ele Ô, aí O seu tá bom, né? Os meninos lá em Suzano, ó Um abraço Assiste direto Direto, né? É Um abraço, valeu mesmo Um abraço, valeu, valeu Valeu Tchau Bem, gente, eu dei continuidade ao fim Deu aqui encerrado Mas uma pessoa me pediu pra continuar Fazer um vídeo aí Pra ele mandar um alô pra São Paulo E a gente continuou outro vídeo Mas eu vou ver como é que eu vou fazer Mas mesmo assim Eu quero agradecer a cada um de vocês O senhor é de Milsaia O senhor é de Mils Bosch O doceiro da cidade Aí, gente Quero agradecer a cada um de vocês Olha o véu aí, véu do seu tião Everaldo Da banda de estilo Benção de Deus O senhor tá bom, né? Valeu Valeu, colega O senhor tá bom, irmão? É, César, quebrou É nóis Valeu, gente Eu vou finalizar esse vídeo Quem gostou, deixa o like Compartilha Se inscreve lá no canal Deixa aquele joinha Comenta Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu